Olha pessoal, João Luiz vai explicar o que é isso aqui, foi facão ou foi meu? Bom, nesse galho aqui, mais grosso que meu polegar, tem pessoas que conhecem como serrapau e eu me ensinaram que era o serrotão, é um besouro de casca dura, que tem umas duas mandíbulas e quando ele quer procriar, ele derruba primeiro um galho, aí ele começa serrando ele vai girando, girando, girando assim, como se fosse uma gangorra, até chegar o momento que a árvore, o peso dela acaba querendo e na parte daqui que vai ficar no solo pra pudecer, ele fura e coloca umas larvas então a pequena larva quando vai germinando, vai começar a comer da madeira que está apodrecendo porque aqui no caso é uma árvore branca, logo ela apodrece, então isso aqui agora pra fazer isso aqui demora demora, ele cortou quase um centímetro de cada lado aí porrinha até lá quebrou, né? isso, com o peso da agape caiu interessante aqui, bioma caatinga na beira de um riacho no riacho catuaba, no leito seco do riacho catuaba João Luiz explicando uma coisa que eu não sabia valeu